SEXO, PECADO E A BUSCA DE PUREZA O que você pode fazer para fugir do pensamento errado, de influências e buscar firmemente uma verdadeira vida de pureza divina? Por Gary Petty Steve Meyer Certamente um rio que está lindo, um lago ou um oceano é uma bela vista. Basta olhar para a água e enxergar o fundo. Não há lodo, nem detritus, apenas água limpa e cristalina. Nossas mentes podem ser como essa água, se buscarmos o que é bom. Nossa mente pode ser como água cristalina e sem nenhum poluente. Mas pode ser uma luta para todos nós sermos cristãos firmes, para manter pura nossa mente. O que podemos fazer? Há coisas práticas que podemos fazer para manter a pureza divina ou alcançar essa pureza quando falhemos nisso? Você tenta participar dos cultos da igreja toda semana? Você ouve os sermões? Você pode ler exemplos bíblicos que ilustram o tipo de pessoa que você deveria ser. Você sabe o que é certo, mas por que tantas vezes o erro parece aceitável? Talvez não sejam coisas que pareçam ser explicitamente mágicas. Mas aquelas que tendemos a justificar, ignorar ou nos convencer de que não são tão más assim. Você pode dizer, eu não traio o meu cônjuge, mas talvez você veja um pouco de pornografia. No entanto, isso não é realmente de realidade certo. Ou você pode pensar, eu não sou alcoólatra, mas talvez você beba um pouco demais de vez em quando. Mas isso não é realmente um baita pecado, não é verdade? As influências sociais ao nosso redor são poderosas. A natureza humana afeta nossas escolhas. E podemos acabar cedendo a pensamentos e ações que não deveríamos e frequentemente justificamos nosso comportamento. As linhas se confundem entre o certo e o errado, entre nossos desejos imediatos e o que Deus manda que façamos para o nosso bem. Como ser um cristão mais coerente? Como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? 2 Coríntios 6,14 Podemos ser cristãos superficiais e mesmo assim afirmar que somos verdadeiros cristãos. Existe um meio termo entre fazer o que é certo e o que é caro. Deus diz que não. Isso precisa estar bem claro em nossas mentes e lutarmos com a ajuda de Deus para permanecermos puros. Saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro e então eu aceitarei vocês. 2 Coríntios 6,17 Resistir à transigência Aqui está uma parafrase dessa instrução nesse contexto. Então largue a corrupção e a transigência. Abandone isso para sempre, diz Deus. Não se envolva com aqueles que podem corromper vocês. Eu quero vocês todos para mim. Eu serei um pai para vocês. Vocês serão filhos e filhas para mim. Somos informados que essa transigência não é aceitável para Deus. Não podemos aceitar de bom grado as coisas que nos corrompem e nem simplesmente tentar ignorá-las. Até um pouco de poluição ainda é tóxica. Somos desafiados constantemente pela impureza que nos rodeia. A impureza tem muitas e diferentes formas. Você pode ser alguém que vê pornografia na internet. Talvez você seja uma jovem mãe que assiste a filmes escandalosos enquanto seus filhos dormem. Ou talvez você seja uma avó que lê romances picantes. Novamente, essas são atividades muito diferentes, mas todas são formas da mesma coisa. Impureza. Mesmo que você pense que isso é insignificante, não se deixe enganar. A palavra de Deus descreve isso com um problema muito sério. Observe o que a Bíblia diz. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Efésios 5.3 Devemos remover todas essas coisas de nossas vidas. Além disso, não basta apenas se opor ao mal. Também devemos fazer o bem. Temos que substituir essas atividades negativas pelas positivas. Temos que mudar nossa mente, transformando nosso modo de pensar, para que nossas ações sejam diferentes. Fluxo de cores. Aqui está outra maneira de pensar sobre isso, retornando a nossa analogia inicial sobre águas limpas. Nossas mentes podem ser comparadas a um rio, onde pensamentos fluem através dele como água de um riacho. Você já reparou que os custos d'água têm características interessantes? Eles têm muitas cores diferentes. Tome como exemplo o rio amarelo da China. Por que ele é chamado de amarelo? Ele cruza um platô coberto com quase 300 metros de lodo e partículas de areia muito finas espalhadas pelo vento que ele capta ao longo do caminho. O rio da Prata tem cor barrenta. Isso devido ao sedimento que o rio transportou dos rios Paraná e Uruguai. Ele flui rumo às belas águas azuis do Oceano Atlântico Sul. O rio Sava, na Eslovênia, tem cores turquesas e veras. Essa cor vem de certos minerais do leite do rio. Além desses, há o rio Negro, no Alasca. Ele tem sua cor escura, em parte, por causa do material orgânico que flui nele. E em Manaus, Amazônia, temos o encontro das águas do rio Negro com o rio Solimões, que inicialmente não se misturam. Este fenômeno se estende por cerca de 6 quilômetros e depois tem o nome de Rio Amazonas. Qual é a conexão disso com a maneira como pensamos? Assim como esses rios são coloridos pelas substâncias que captam a medida que fluem, assim também são os fluxos de nossas mentes. Nossos pensamentos são manchados pelo material que canalizamos para nossas mentes. Assim como o rio é tingido pelo que toca, nossas mentes são afetadas pelo que vemos, lemos e pelas coisas que ouvimos. A maldade, a pornografia, as pessoas imorais ou indecentes, a linguagem obscena e as coisas desses tipos podem manchar o nosso pensamento. E mais ainda, com mais exposição. Se não formos cuidadosos, assim como ocorre com a água tingida do rio, essas coisas vão manchar a nossa mente com uma cor escurecida. Em vez de serem pensamentos claros e transparentes, eles serão sombrios, amarelos, pretos ou verdes. E essa mistura estranha vai nos afastar do tipo de pessoa que realmente queremos ser. Fuja dos caminhos deste mundo. Sabemos que devemos evitar todas as coisas que provocam pensamentos errados e atacam nossa espiritualidade. Então, quando um pensamento imoral ou perverso entra em nossas mentes, não importa como pequeno seja, devemos lavá-lo imediatamente, assim que isso seja difícil, porque vivemos em um mundo que transborda maldade. Como aqueles rios que correm, temos que ser cristãos que correm. O que isso significa? Novamente, a Bíblia nos instrui que devemos fugir disso. De que estamos fugindo? Somos instruídos a fugir do pecado sexual, fugir da idolatria, fugir do amor ao dinheiro e do desejo por coisas materiais, e fugir da luxúria da juventude. 1 Coríntios 6, 18, 10, 14, 1 Timóteo 6, 11, 2 Timóteo 2, 22. Então, se somos verdadeiras pessoas de Deus, temos que continuar fugindo, sempre fugindo. Constantemente devemos fugir de influências erradas e de ambientes, de circunstâncias favoráveis ao pecado. A palavra grega, original para fugir, nas passagens citadas, é Pigo. Superando o vício do pecado, ser distraído pelos prazeres que nos rodeiam é uma aflição comum para muitas pessoas hoje em dia. Sejamos honestos com nós mesmos, não vamos chamar isso simplesmente de prazeres, isto é pecado. Ser distraído pelo pecado é uma aflição comum na atualidade. Muito frequentemente nós justificamos quando fazemos o que não é certo. Aqui está um desafio. Temos a tendência de nos convencer de que está tudo bem. Pensamos, bem, não sou tão ruim assim como algumas pessoas. Certamente não sou tão ruim quanto aquela pessoa ali. E não sou um viciado como ele. Então, nós nos enganamos e tentamos minimizar o problema, raciocinando que algumas coisas que fazemos são apenas deslizes e não grandes pecados. Mas o próprio Jesus disse, Em verdade, em verdade, hoje digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8, 34 É verdade que nem todo pecado leva automaticamente ao vício. Mas pensem nisso, somos todos viciados. Não apenas nesse ou naquele pecado, mas no próprio ato de pecado. Sabemos que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, 9 Todos os dias nós podemos ver que normalmente nosso coração natural é extremamente doente e viciado no pecado. Então, o que podemos fazer? Embora todas as questões devam ser corredores, não basta apenas fugir do mal. Enquanto seguimos fugindo das coisas erradas, também precisamos seguir correndo constantemente em direção ao que é correto. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Está aí na primeira epístola de Pedro 3, 11 Deus nos mostra o padrão ou o exemplo. Novamente ele nos diz em outras palavras Cuidem que ninguém retribua mal por mal. Nós procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todo mundo. 1 Tessalonicenses 5, 15 Perseguir o bem O que é positivo e puro, as coisas boas. Em resumo, em nossa vida não devemos apenas correr do que é errado, mas também correr em direção ao que é correto e substituir o negativo pelo positivo. Esta é a lição. Se pararmos de fugir do mal, ele nos pegará. Se pararmos de perseguir o que é virtuoso, isso nos iludirá. Então isso não é apenas uma lição para viciados em drogas, álcool, pornografia ou qualquer outra coisa. Nesta vida, nós, como cristãos, nunca podemos pensar que já corremos o bastante para achar que superamos as coisas erradas. E também é verdade que nunca estaremos no ponto em que já captamos totalmente o que é correto. Como você acha que Deus se sente em relação àqueles que se esforçam para fugir do pecado e busca a justiça? Ele ama quem pratica a justiça. Provérbio 15, 9 Isso é o que diz a Escritura. Deus ama aqueles que se esforçam em praticar o bem em suas vidas. Precisamos nos perguntar. O que persigo? Em que tenho concentrado a minha energia? O que tem ocupado minha mente? Minha vida está focada simplesmente em obter sucesso, crescer profissionalmente e acumular bem? Esta é a verdadeira questão. Estamos realmente perseguindo o que é espiritual? Paulo disse a Timóteo Que buscassem a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a amanticidão. 1 Timóteo 6, 11 Dito de outra forma, devemos buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 Este é o sinal de um cristão. Mostrar tanto do que correm, quanto pelo que correm atrás. E mais importante, devemos entender que Deus não nos chamou para fracassar, mas para vencer. Ele está do nosso lado, por isso podemos superar até mesmo os chamados pequenos pecados. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6 Isso é uma promessa. Deus pode nos ajudar a vencer. As bênçãos valem o esforço. Quando nos arrependemos, nos comprometemos com Deus e confiamos nele com um coração fiel. E Ele garante que nos ajudará nas batalhas e nos obstáculos da vida. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais nem vos espanteis diante de Deus, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Deuteronômio 31, 6 Deus nos diz que devemos ser completamente apaixonados pelas coisas corretas, porque vale a pena. Apenas pense nos benefícios emocionais, de estar livre da culpa e de libertar-se das feridas emocionais que nos assustariam por toda a vida e de livrar-se das preocupações, do medo e da ansiedade. As bênçãos não param por aí. Quando buscamos a pureza, isso muda nossos relacionamentos. Isso muda nossos valores. Isso transforma nosso caráter e até muda a forma como nos vemos. E o mais importante, isso muda nosso relacionamento com Deus. Não precisamos mais ser cristãos superficiais. Podemos ter uma consciência pura diante de Deus. Vemos a sua perfeita e clara vontade para a nossa vida e ficamos motivados a ter um crescente, correto e puro relacionamento com Ele em todos os sentidos. Esse é o tipo de pureza que está ao nosso alcance. Não pense que você está sozinho e sem ajuda nessa jornada. Deus está com você e está disposto a ajudá-lo. Não existe questão perfeita. E nenhum de nós pode fazer isso por conta própria. De fato, Paulo diz. Rolga-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12. Um sacrifício era matado. Mas ser um sacrifício vivo significa dedicar cada parte de nossa vida a aprender e crescer espiritualmente, tornando-nos semelhantes a Cristo e fazendo o que agrada a Deus. Paulo continua. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12.2 A renovação de nossa mente requer o Espírito de Deus. Podemos até ficar desanimados. Somos todos viciados em pecados de uma forma ou de outra. Mas podemos vencer o pecado pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. O templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Existe uma esperança verdadeira. Você não precisa se enganar dizendo que escolhas erradas não são realmente pecados. Ou que de alguma forma viver na zona cinza está correto. Não podemos afirmar que somos cristãos verdadeiros se vivemos constantemente transigindo e tolerando alguns pequeninos desejos errados em vez de buscar completamente a pureza. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é pura. 1 João 3.3 Enfim, vamos nos dedicar a parar de nos ferir e buscar sinceramente o que há de melhor. Podemos ter mentes limpas e puras, sem detritos e sedimentos e ter um coração pulvo como a água cristalina. Deus garante que é possível mudarmos com sua ajuda e orientação. Vamos ter como objetivo fugir de tudo que nos conduz ao mal e sempre buscar o que é bom e puro. Amém.